Fonte Viva, capítulo 134. Busquemos o equilíbrio. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência, a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresenta um lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático. Todavia, rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro. Contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo, em definitivo, à morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Atendamos ao modelo divino que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário que vale por lealdade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer ser visto, arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e o equilíbrio com Jesus e o equilíbrio com Jesus. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e o equilíbrio com Jesus e o equilíbrio com Jesus e o equilíbrio com Jesus.